No vídeo de hoje o canal Bem Que Se Quiz presta uma justa homenagem ao genial, o inigualável, o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Serão 20 perguntas sobre a vida e a carreira do eterno rei do futebol. O nosso quiz começa agora. Pergunta número 1. Em qual cidade Pelé nasceu? Santos, Bauru ou Três Corações? 1. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nasceu em Três Corações, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. 2. Em qual filme Pelé disse a célebre frase, não, eu sou o Jô Soares? Os Trombadinhas, bonitinha, mas ordinária? Ou os Sete Gatinhos? Os Trombadinhas. Foi uma cena deste filme de 1979, que originou o clássico meme com a fala do craque. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares. 3. Pelé fez um filme em Hollywood com qual destes astros de ação? Bruce Willis, Bruce Lee ou Sylvester Stallone? 3. Em qual filme Pelé fez um filme em Hollywood com qual destes astros de ação? Silvester Stallone. Em 1982, Pelé co-estrelou o filme Fuga para a Vitória, juntamente com Stallone e outros astros de Hollywood, além de grandes craques da história do futebol, como o inglês Bobby Moore. 4. Em qual time dos Estados Unidos, Pelé encerrou sua carreira em 1977? Cosmos, Los Angeles Galaxy ou Orlando City? 5. Pelé se aposentou dos gramados, jogando pelo time do Cosmos de Nova York. 5. No início da década de 1980, Pelé foi eleito o maior jogador do mundo. Personalidade do século XX, o atleta do século. O atleta do século XX, em 1981, Pelé recebeu em Paris, o prêmio da revista francesa L'Equipe. 6. Com qual destas celebridades, Pelé teve um famoso relacionamento? Vera Fischer, Luisa Brunet ou Xuxa? Xuxa Meneghel, os dois namoraram entre os anos de 1981 e 1986. 7. Quantas vezes, Pelé foi artilheiro de uma Copa do Mundo? 2. Nenhuma, ou 3. Nenhuma, apesar de ter disputado quatro Copas, e de ser o único até hoje a ter ganhado três como jogador, o craque nunca terminou a competição como goleador máximo. 8. Contra qual time Pelé marcou o milésimo gol de sua carreira? Flamengo, Corinthians, ou Vasco da Gama? Vasco da Gama. Na noite de 19 de novembro de 1969, jogando pelo Santos, Pelé marcou contra o time carioca, de pênalti, o seu histórico milésimo gol. 9. Quantos anos o craque tinha quando ganhou a primeira Copa do Mundo? 18, 17, ou 16? Em 1958, com apenas 17 anos, Pelé disputou, e venceu, a Copa do Mundo da Suécia, tendo inclusive marcado dois gols na grande final. 10. Depois da aposentadoria, Pelé jogou um amistoso com a seleção, em comemoração ao seu aniversário de quantos anos? 40, 50, ou 60? 50 anos. No dia 31 de outubro de 1990, foi realizada uma partida festiva entre a seleção brasileira e a do resto do mundo, para comemorar o cinquentenário do rei do futebol. 11. Contra qual seleção, Pelé marcou o seu primeiro gol em Copas do Mundo? País de Gales, Suécia, ou Tchecoslováquia? O primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo, foi contra o país de Gales, pelas quartas de final da competição, em 1958. 12. Pelé possuía qual curso superior? Jornalismo, Administração, ou Educação Física? Pelé se formou em Educação Física, pela Universidade Metropolitana de Santos, no ano de 1974. 13. Em qual país, o Santos de Pelé conseguiu uma pausa na guerra, para poder jogar um amistoso? Síria, Nigéria, ou Líbia? Em 1969, o Santos realizou um jogo amistoso na Nigéria, em uma zona de conflito no país africano, que decretou cessar fogo temporário por causa da partida. 14. Qual famoso escritor brasileiro, foi o primeiro a se referir a Pelé como o rei do futebol? Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, ou Jorge Amado? Nelson Rodrigues. O célebre escritor e jornalista afirmou, em uma de suas crônicas do ano de 1958, que o jovem de apenas 17 anos, era o rei do futebol. 15. Quando necessário, o atacante também tinha a habilidade de jogar improvisado, como zagueiro. Lateral esquerdo, o goleiro. Goleiro. No Santos, Pelé foi chamado quatro vezes para assumir a posição, seja por lesão ou por expulsão do titular. E não levou um gol sequer. 16. Quantas vezes Pelé foi expulso de campo durante sua carreira? Oito. Treze. Ouvinte. Treze vezes. Em uma dessas ocasiões, na Colômbia, a pressão da torcida foi tanta que o juiz da partida foi substituído. E Pelé retornou a campo. 17. Qual destas músicas, foi interpretada por Pelé? ABC, Vou a Canarinho, ou Pra Frente Brasil? ABC. Em 1998, Pelé estrelou uma campanha do Ministério da Educação, que tinha esta música como tema. 18. Pelé foi a inspiração, para a criação de qual termo usado no futebol, para definir um belo gol? Golaço. Pintura. O gol de placa. Gol de placa. O jornalista Joel Mirbetin ficou tão impressionado com um bonito gol de Pelé contra o Fluminense, no Maracanã, que resolveu registrar o feito em uma placa. Daí a origem do termo. 19. Qual foi o recorde de gols de Pelé em uma única edição de uma competição? 58 gols, 40 gols, ou 28 gols? 58 gols. Pelé foi campeão paulista, e o artilheiro da competição de 1958, com este impressionante feito, que nunca foi igualado. 20. No total, Pelé marcou quantos gols em toda a sua carreira? 1517, 1283, ou 1181 gols? Com 1283 gols, Pelé é o segundo maior goleador da história do futebol, sendo que destes gols, 1081 foram marcados com a camisa do Santos, e 77 foram pela seleção brasileira, tornando-o o rei do futebol, o atleta do século XX, e um dos maiores esportistas de todos os tempos. Marcando para a eternidade, o seu nome na história.